Música Seja muito bem-vindo a mais um Como Fazer, eu sou o Márcio Marques e dessa vez eu vou responder a pergunta do Altair Monteiro. Ele disse que começou esses dias a fazer alguns exercícios de técnica vocal e ele canta MPB, samba e bossa nova. E ele quer saber quais os melhores exercícios para esses gêneros musicais. Vamos lá. Ok, será que existe um tipo de exercício específico para quem canta gêneros musicais específicos como MPB, samba e bossa nova? Não, Altair. Qualquer ou todos os exercícios de técnica vocal são bem-vindos para o seu gênero musical. Assim como para quem canta rock, para quem canta gospel, para quem canta jazz, para quem canta pop, para quem canta lírico. Ou seja, independente do gênero musical, todos os exercícios de técnica são bem-vindos. Por quê? Quando a gente faz um exercício, a gente não está focando no gênero musical daquele cantor. Nós não estamos focando em um tipo de música. E é aqui que rola a confusão. A gente acha que, porque eu sou um cantor sertanejo, eu tenho que fazer exercícios diferentes de quem canta bossa nova. Não. Os exercícios são basicamente os mesmos, principalmente para os iniciantes. Agora, os ajustes vocais que cada cantor de cada gênero vai utilizar são diferentes. Por quê? Porque quando a gente fala em ajustes vocais, a gente está falando de qualidades estéticas. Então, a qualidade estética de um cantor de heavy metal é completamente diferente de um cantor de R&B. É diferente de um cantor de gospel. É diferente de um cantor de sertanejo. E assim por diante. Só que, mesmo os exercícios de ajustes, eles precisam ser estudados e conhecidos por todos os cantores de todos os gêneros. Porque mesmo as qualidades estéticas, elas precisam ser escolhidas dependendo do tipo de música que você vai cantar. Dependendo da interpretação que você quer imprimir para a sua música. E principalmente para o momento que você está cantando. Às vezes eu canto sertanejo, mas eu quero cantar com a voz de uma pessoa que canta bossa nova. Eu quero utilizar o mesmo ajuste. Eu sou um cantor gospel e, de repente, eu quero utilizar o mesmo ajuste que o cantor de heavy metal utiliza. E daí? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, todos os cantores, eles precisam conhecer a técnica vocal a tal ponto que eles possam identificar esses ajustes para utilizar quando, onde e como eles quiserem. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos do curso Pilares do Canto. Não existe regra quando a gente fala de canto popular. Tudo é aceitável. A diferença é bom gosto e bom senso. Para você não utilizar mais do que precisa, às vezes, só para mostrar que você sabe fazer. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Agora, eu posso cantar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser. Então, não. Respondendo a sua pergunta, não tem exercícios específicos para quem canta MPB, bossa nova ou samba. Você pode estudar todos os exercícios possíveis, porque eles vão ajudar a construir a sua técnica vocal. Fechou? É isso. Não esquece de se inscrever no canal, clica aí no sininho, deixa comentário. E se você quiser sugerir um tema ou tiver uma dúvida específica, deixa nos comentários também. Na descrição do vídeo tem o link para o curso Pilares do Canto, que é um curso para iniciante, para quem já precisa renovar ou reciclar informações, e até mesmo para cantores profissionais. Se você precisa estudar e conhecer o que fazer com a sua voz, tem o link aí. Clica na descrição e vem para a turma. Vai ser um prazer ter você por perto. Falou! Tchau, tchau!